Bom dia a todos. Vamos agora dar continuidade ao módulo Planejamento com as unidades 3 e 4. Vimos na unidade 1 e 2 todos os elementos conceituais de um plano estratégico, assim como alguns elementos fundamentais para a definição de uma estratégia que devem ser definidos em uma organização, como a declaração de valores, a missão, a visão e os fatores críticos de sucesso. Baseado nesses elementos, vamos agora dar continuidade ao processo de planejamento estratégico através da análise externa e interna, que deve haver em uma organização, das suas estratégias e as ações estratégicas, que estão definidas no módulo 3 e 4. Bem, por análise externa, refere-se, essa análise, a todos os elementos, a consideração de todos os elementos que estão externos à organização, ou seja, os elementos ambientais. Quais são esses elementos? São elementos que influenciam a organização de forma direta ou indireta, mas que estão fora dela. Então, os elementos que influenciam de forma direta, por exemplo, são os fornecedores, os clientes, as instituições financeiras, os próprios concorrentes. Então, existem também, dentre outros, existem também elementos que influenciam a organização de uma forma mais indireta, que são as variáveis ambientais, as variáveis socioeconômicas, variáveis políticas e dentre outras. Então, esses elementos, essa análise externa que deve ser feita desses elementos, vai detectar nesse ambiente externo todas as ameaças e todas as oportunidades para a organização lançar o seu plano estratégico. Então, ao elaborar um plano estratégico, toda a organização tem que estar muito consciente, muito bem consciente, de todas essas oportunidades e ameaças que podem estar no meio ambiente. Como já falamos no início, no módulo 1, na atividade 1 e 2, atividade não, é... no exercício 1 e 2, em que toda a organização, para elaborar o seu plano estratégico, o seu planejamento estratégico, tem que estar adaptada ao meio ambiente. Então, é impossível elaborar o planejamento estratégico sem que sejam consideradas essas variáveis externas. Seja feita toda essa análise externa da organização. A análise interna também é fundamental. Por análise interna, entendemos todos os pontos fortes e fracos que estão definidos dentro da organização, ou seja, todas as suas competências e incompetências. Então, geralmente, esse tipo de análise vai ser feito baseado nos setores da organização, nos seus departamentos, como, por exemplo, marketing, recursos humanos, finanças, produção. Então, por essas... nessa análise interna, você vai tentar fortificar a organização, sem deixar de considerar os fatores externos, é claro, para a atuação, para a elaboração das estratégias organizacionais. fortificar e conhecer melhor, né? Todas as suas oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos, para poder elaborar o seu plano estratégico. Bem, o mais importante desse estudo é a terceira fase, que é exatamente você juntar, juntar a análise externa à análise interna da organização. Então, esse estudo se faz através de uma matriz, tá? Onde se determina todos esses elementos que já foram aqui tratados. Para que essa matriz seja elaborada, é fundamental que toda a equipe trabalhe no processo do planejamento, no processo da identificação de todos esses fatores aqui mencionados. Então, como se faz? Você forma grupos, no máximo cinco pessoas, com elementos, com pessoas diferentes já das outras etapas do processo tratado até agora, né? Em que esses grupos vão analisar quais são os pontos fortes, os pontos fracos da organização, quais são as ameaças e quais são as oportunidades detectadas no meio. E esses grupos vão propor cada elemento desse, né? Na prática. Então, é dado, é passado essa resposta para um grupo maior, em que vão se decidir, vão se definir realmente quais são os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades da organização, né? E elaborar, colocar em uma matriz, uma grande matriz, em que vão cruzar esses elementos, para que seja, a partir daí, elaborada a estratégia válida para essa organização. Isso vai depender, essa estratégia adotada, vai depender do tipo de organização, do tipo de negócio em que a organização trata. Então, na unidade 4, vocês vão ver que você, tendo toda essa base, todo esse estudo já, a unidade 4, ela vai trabalhar o quê? A estratégia, as ações estratégicas realmente, né? Quais os caminhos que eu devo tomar a partir de agora? Então, para que você conheça esse caminho, você encontre a forma como a organização deve atuar estrategicamente, você tem que antes conhecer profundamente o significado de estratégia. Então, esse capítulo começa definindo, através de vários...